Ei, o sol está brilhando! O dia perfeito pra se despedir! Ah não! Ninguém viu! Para a lixeira! Ele disse lixeira? Ele me deixou aqui? Olá! Olá! Acho que estou sozinho! Caramba, esse lugar é treta! Um guarda-chuva seria bom! Ah, eu não sinto meus braços! Não consigo mais andar! E não tenho ninguém pra conversar! O quê? Alguém deixou seu tablet! Caramba! Isso é fantástico! Olá! Vem brincar comigo! Um amigo? Não diga mais nada! Uau! Que lugar é esse? Oi! Olá! Melhores amigos? Sim! E agora é hora do chá! Eu nunca tomei chá antes! Eu também tenho guloseimas! Miam, 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 miam! Oh! Algo está acontecendo! Um minuto, ok? Está bem! Quando a natureza chama, não dá pra ignorar! Muito bem! Puxa vida! Sim! Quase! Doce alívio! É preciso enterrar as provas! Ufa! Ok! Ok! Agora estou pronto! Me dá! Não! O quê? Não com essas patas imundas! Olha só pra isso! Vá se lavar! Está bem! Está bem! Estão sujo! Isso é suficiente? Não importa! Ok! Estou pronto! Deixe-me ver! Não! Você mentiu pra mim! Tenho que voltar lá! É só lavar! Mas não posso! Você não pode? Você pode e você vai! Vamos lá! Você nunca lavou suas patas? Mas o sabonete é muito pequeno! Esse é o problema? Sim! Ei! Espere um pouco! Posso trabalhar com isso! Eu só preciso de um pouco disso! Isso não! Vá pra dentro! Eu só preciso do formato de lua! Pronto! Acho que está bom! Agora vem o ingrediente mais importante! Sabonete transparente sua vez! Sim! Cuidado! Depois de preenchido é hora do glitter! Eu vou usar tudo! Excelente! Parece que está pronto! Gostou? É tudo seu! Mole o primeiro! Estou fazendo isso certo! A sujeira acabou! Tudo pronto! E agora é hora de comer! Eu chamo a torta de framboesa! Um brinde à higiene! Muito gostoso! Três, dois, um! Estou chegando! Onde será que ele se escondeu? Por aqui, talvez? Ha! Ah! Não importa! Haha! Não! Espere um pouco! Eu sei onde ele está! Eu achei que ele estaria aqui! Ah é? Boa tentativa! Oh! Sai logo! Você perdeu essa! Volte aqui! Perdedora! Pare com isso! Espera! Pra onde você foi? Você é muito bom nesse jogo! Mas eu tenho meus próprios truques! Está vendo? Peguei você! Oh! Oh! Está na hora de tirar um cochilo, gato! Se você insiste... Ah! Isso é legal! Um cobertor também é bom! Bons sonhos, ok? Uma história pra dormir? Era uma vez em uma floresta! Hum! Na verdade... Não está gostando? Hum... Não! Eu sei! Que tal um pouco de TV? Uma TV muito pequena! Pronto! Isso não é bom? Não muito! Não é? Já sei! Fora! Tenho que fazer alguns cortes! Você precisa de algo sem distrações! A vista perfeita! E esse buraco tem o tamanho certo! Também preciso de furos pras alças! É aqui que as coisas ficam interessantes! Quase pronto! Ótimo! Está pronto pra ser usado! Quer experimentar? Espere! E agora? A estrela do show! Não há distrações aqui! Uau! Eu gosto disso! Quem são eles? É incrível! Uau! Acho que ele está gostando! Cara! Estou bem! Codlay lá! Codlay lá coda e tam! Pôr do clip de D.D. E magma! Vejo vocês mais tarde! Ok? Ah! Quase me esqueci! Mais! Justin! Bem! Bem sim! Está bem! Até! O garoto precisa comer! Tudo pronto! Agora é hora do lanche! Obrigada, mamãe! O que foi isso? Ei, Barbie! O quê? Espera aí! Se levanta, ok? E agora? Uau! Tudo isso é nosso! Uau! Bem-vindo a lá! Isso aí! Está olhando o quê, hein? Você gosta disso, é? Ei! Controle-se! Isso nem é real! Oh! Veja o que eu encontrei! Você precisa ver isso! Olha quantos brinquedos aqui! E um monte de lixo também! Você está bem? Uma bola de pelo! Isso é normal? Espera aí! Não consigo assistir isso! Uau! Essa coisa é enorme! Sim! Ei, espera um pouco! Vamos lá? Observe isso! Contemplem nosso novo telhado! Isso! Ele tem que ficar preso no lugar! Pistola de grampos para o resgate! Essa coisa com certeza é forte! Segura isso bem no lugar! Mas mantenha suas mãos fora do caminho! Ou em seu caso, patas! Bom trabalho! Sim, eu sei! Acho que já cobri tudo! É tão macio! Paredes tão fofinhas! Sim! Nosso novo lar! Mas espere! E quanto a tudo isso? Hã? Barbie, o que é isso? Uau! Minha culpa foi um acidente! E agora? Seu rosto? O quê? Ah! Eu consigo fazer isso! Eu olho para ele no espelho todas as manhãs! Quase pronto! Está vendo? Uau! Agora vamos fazer ele se destacar! Aí vem o roxo! Viva! Os olhos não podem faltar! Belo toque! Prontinho! Ufa! Posso? Acho que combina perfeitamente! Muito bom! Taram! Vamos ver! Sim, essa coisa é roxa de cima até embaixo! Bom trabalho! Sim! Acho que vou fazer um vestido! Feito! Agora minha parte favorita! Glitter! Eu quero muitos e muitos! Tão bonito! Encontrei um monte de ferramentas! E daí? Vamos construir! Estou desenhando! Tudo bem! Vou fazer isso sozinho! Começando com essa coisa! Hum! Talvez eu possa usar o alicate! Haha! Não! E quanto a esse garotinho? Eu posso parafusá-lo bem! Ei! Veja! O quê? Sério? Tão crítica! Isso é uma serra elétrica? Vamos lá! Isso aí! Nós temos energia! Quer cortar o cabelo? Hum! Não! Foi só uma piada besta! Tão sem graça! Pronto! Acabei! Contemple minha obra-prima cintilante! Olá! Aqui! Feri seus sentimentos! Nada que slime não possa consertar! Uau! Deu uma olhada nisso! Que tal mais um pouco? Verde e amarelo juntos! E um pouco de laranja! Alguém quer glitter? Faça chover! Não é lindo? É uma massa pegajosa e brilhante! Dê uma olhada nisso! Agora adicione um pouco de preto! É como se eu tivesse capturado o céu no slime! É simplesmente mágico, não é? Ok! Acho que está pronto! Muito bem! E o formato? Ei! O quê? Isso é... Seu nariz! Com certeza é! Uau! É magnífico! Obrigado! Sem problemas! Ele merece um bup! Você também! Ah! Eu adoro um bom bup! É isso! Quê? Ah! Algo diferente! Isso está realmente acontecendo? Eu acho que sim! Espere! Quero tentar algo! Tenho pés chatos! Ah! Que sonho estranho! Uau! Vocês realmente estão aqui! Isso é fantástico! Nunca me senti tão feliz! Uau! Bom dia, Ken! Dormiu bem? Com certeza! Vamos nos preparar! Ah! Não está se esquecendo de nada? Onde está meu beijo matinal? Que bobinha! Mua! Por onde começamos? Devemos escovar nossos dentes! Boa ideia! Precisamos de um hálito fresco de menta! E um sorriso brilhante! Vamos nessa! Lembre-se de limpar bem! Você não quer o seu dentista irritado! Com certeza! Isso faz cócegas! É uma sensação boa! É divertido! Acho que já chega! Uau! Estou com um sorriso de Hollywood! Você está sempre linda, Barbie! Vamos enxaguar! Como estão meus dentes? Bonitos e brancos? Perfeitos! Eu sabia! Ele é um sonho! Hora de comer! Estou com muita fome! Vou tomar um suco! Hum! Tão gostoso! Isso está ótimo! É tão refrescante! Adoro esses momentos juntos! Teremos um dia agitado pela frente! Sem dor, sem ganho, Ken! Uh! Esse é um alongamento profundo! Uh! Sinta a queimadura! Aí vai! Ah! Foi por pouco! E um... E dois... Está sentindo algum cheiro? Barbie! Estou vazando! O quê? Você está o quê? Ah não! Eu também! Ah! Ah! Não vou mais usar essa camiseta! Este é um programa familiar! Estou tão entediada! Ei, Barbie! Você está bem? Ops! Foi mal! Dê uma olhada nisso! Vamos nos divertir, Barbie! Parece ótimo! Eu adoro dançar! Tenho treinado novas coreografias! Uau! Você tem um talento natural! Espere! Temos um problema! O que é de errado, Ken? Não estou gostando desse visual! Eu tenho uma reputação, você sabe! Eu sei! Você é o Ken! Não posso usar essas roupas! Posso? Não! Preciso me trocar! O que você está vendo? Uau! Vamos começar! Eu esperava que você dissesse isso! É muito emocionante! Essas roupas são lindas! Sim! É disso que estou falando! Ah, Barbie! O que foi agora? Elas não servem! Ah! Por que não pensei nisso? Isso é muito irritante! O que vamos fazer agora? Não fique triste, Barbie! Preciso dar um jeito nisso! Mas como? Espere um pouco! Já sei! As gavetas! É claro! Isso é tão óbvio! Por que não estão abrindo? Ah, que bobeira! Tenho que usar o puxador! Ainda bem que ninguém viu isso! O que temos aqui? Hum, são muito simples pra mim! Oh, cuidado com meu cabelo! O que mais temos aqui? Esses jeans são tão sem graça! Eu passo! Isso é legal! Tive uma ideia! Preciso fazer algumas alterações! Começo fazendo um corte nas pernas! Tentarei manter as coisas em ordem! Quase pronto! É exatamente isso que eu quero! Mas há mais trabalho a ser feito! Quero fazer outro corte no meio! Vou seguir a costura! Isso torna tudo mais fácil! Não vou até o fim! Agora acrescento alguns botões! Está pronto pra ser usado! Uau! Estou me sentindo fabuloso! Estou arrasando! Jeans nunca é demais! Está com boa aparência! E eu me sinto ainda melhor! Ei, Barbie! Não há nada pra vestir! O que você acha? Muito elegante! Mas ainda não tenho nada pra vestir! Sim, isso é um problema! Acho que não vou à festa! Preciso salvar o dia! Espere! Eu consegui! Eu tinha a solução nas minhas mãos! Vou dobrar este folheto fazendo pregas! Assim mesmo! Todas as dobras precisam ter o mesmo tamanho! Já pode ser reunido com os outros! Hum, o que vem a seguir? Ah, posso pegar isso emprestado, ursinho? Vou fazer um laço! É lindo, Ken! Não tão bonito quanto você! Ah, você é muito gentil! Pronta pra festa? Ah, sim! Uhul! Vai ser incrível! Espere! Barbie, vamos nos atrasar! Pra quê? Precisamos ir! Ande mais rápido, Ken! Que festa incrível! Eu suei muito! Fiquei dançando a noite toda! Preciso de uma ducha! Ok, faça a sua parte! Ah, alô? Onde está a água? Talvez eu deva levantar isso! Ah, isso é bom! É muito relaxante! Espere um pouco! Meu cabelo! Está arruinado! Ah! Isso é que é um dia de cabelo ruim! Por que isso tinha que acontecer? Talvez ele precise ser escovado! Vale a pena tentar! A quem estou querendo enganar? Isso é o pior! Oi, Barbie! Qual é o motivo de tanto barulho? Olhe pra mim, Ken! Ah, uma pequena ajuda? Sério? Meu cabelo! Eu queria uma ducha quente! E agora meu pior pesadelo aconteceu! Estou com uma aparência horrível! Já que você mencionou... Sim! Você sabe que não devemos tomar banho! Ninguém me disse nada! Estou muito triste! Odeio ver a Barbie chateada! O que eu vou fazer? Ou as flores! Preciso fazê-la sorrir! É hora do show! Hã? Quê? Eu realmente achei que isso funcionaria! Ou já sei! Que tal um banho de pétalas de rosa? Isso é tão romântico, Ken! Posso? Uau! É incrível! Eu sabia que você ia gostar! Eu adoro isso! E eu adoro ver o seu sorriso! Mais pétalas de rosa! Seu cabelo está ótimo! Você sempre sabe como fazer com que eu me sinta bem! Hora de ir! Uau! Calma aí! Isso não é bom! Como isso aconteceu? Poderia ter sido constrangedor! Isso não tá legal! Preciso limpar! Eu tenho tudo o que eu preciso! Não deve demorar muito! Vou usar um lencinho para remover a maquiagem! Vou começar pelos olhos! O que você acha? Uau! Funcionou! Agora vamos ao batom! Estou muito feliz por não ter saído assim! Você é um cachorro muito bom! O que está acontecendo, Barbie? Estou apenas arrumando a maquiagem! Não vou demorar muito! Ah! Alguma coisa está diferente! Ah! Monstro! Como você pode ser tão cruel? Tudo bem! Eu sou médico! E sei o que fazer! Preciso de um equipamento especializado! Você está em boas mãos, Barbie! Oh! Veja! É tão bonito e pequeno! É melhor eu me concentrar! Fique quietinha! Meu trabalho aqui está terminado! Uau! Você é um artista! Sim! Eu sei! Olhe pra mim! Eu me sinto tão bonita! Nunca mais vou usar isto! Oh! Não! Ah! Meu boneco Kenny está pronto pra festa! Veja a camiseta nova dele! Já sei como chamar a atenção! Ups! Lá vem a chuva! Oh! Ei! Meu boneco não! É sério, Sunny? Desculpe! Foi sem querer! Aham! Tá! Prepare-se pra vingança! Acabe com ela, Ken! Tome isso! Ha! Peguei ela! Bem feito! É isso aí! Seu novo casaco de pele! Agora está com uma mancha enorme! Você vai pagar por isso! Que seja! Foi hilário! O que está acontecendo? Não sei! Mas estou com medo! Aaaaaaah! Acho que estamos presos aqui! Uf! Tão suja! Tenho medo até de tocá-la! É como se ela tivesse rolado na lama! Não posso deixar minhas bonecas assim! Vou resolver isso com minhas próprias mãos! O que aconteceu com você, cara? Isso é muito ruim! Hum! Vamos ver! Posso fazer alguma coisa com isso? Essa vasilha plástica é bem bonita! Acho que tive uma ideia! Coisas transparentes são sem graça! Que tal um pouco de ouro? Uau! Já está ficando melhor! Afinal, dourado é minha cor favorita! E esse carimbo faz maravilhas! Essa estampa é super legal, não? Isso leva algum tempo, mas vai valer a pena! Terminei! Mas preciso fazer o acabamento! Esmalte transparente pra finalizar! Ei! É tudo que eu tenho na minha bolsa! Hora do glitter! Adoro coisas brilhantes! Não podemos nos esquecer do outro lado! Uhul! Passa a chover! Nunca me canso de usar essa coisa! Pronto! O ouro acabou! Agora alguns detalhes caros! Nada me deixa mais feliz do que joias! Elas deixam tudo especial, você não acha? Uhul! Fabuloso! Tcharam! Aqui está uma torneira para água! Tão luxuoso! Queria ter uma banheira assim! Uau! Ela fez isso! Mas em vez de água, vou colocar refrigerante diet! Essas bolhas limpam a sujeira! Já é suficiente! Mas preciso de um pouco mais de vigor! Olá, bolhas! Olha só pra todas elas! Vai ser ótimo! Só o melhor pra minha querida Barbie! Que legal! Ela está pronta pro banho! Entre, garota! Ah! Tão relaxante! E pensar que fiz tudo do zero! Dê uma olhada nessa beleza! Parece ouro de verdade! Não posso esquecer da bebida! Um brinde à nossa limpeza! Alô? Lindo! Obrigada! Ah, sim! Hã? Onde você conseguiu isso? Sério, Sunny? Mas como? Porque você não cuida da sua vida! Ah! Ok! Espere! Vou dar um jeito, Ken! Vamos começar a festa! Credo! Posso usar algum desses produtos? Que nojo! Que chatice! Na verdade, talvez eu possa usar isso! As coisas finalmente estão melhorando! Já fez sua própria cortina de chuveiro? Parece bom! Mas o que é uma ducha sem um chuveiro? Cube direitinho! Tudo pronto! Alguém está prestes a ficar bem limpo! Pronto, Ken! Aproveite! Isso vai ser muito bom! Uou! Não é ruim, Alex! Parece que você já terminou o banho! Aqui está sua toalha! Tão revigorado! Nossa! Você está muito melhor! Você também! Parabéns! Você está ótima! Ai! Obrigada, cara! Sim! Continua com os polichinelos! Hora dos abdominais! Uau! Isso deve ser legal! Ela nunca faz nada, entende? Deixa pra lá! Continue! Concentre-se! Três! Quatro! O sol está batendo na sua cara! Ah não! Isso não é bom! Você precisa de um pouco de sombra! Não posso ficar aqui o dia todo! Você precisa de seus próprios óculos de sol! Sei o que fazer! Gostou desse? Não deu certo! Credo! Uh! São muito bonitos! O que você acha? Uma graça! Poder das flores! Porque eu ainda tenho isso! Bizarro! Tenho que encontrar algo aqui! Hum... Ei! Que tal esse? Ah! São grandes demais! Ei! O que é isso? Já sei o que posso fazer! Me dá essa coisa! Vou fazer um novo agora mesmo! E o meu é a inspiração perfeita! Mãos à obra! Vou contornar a foto! Vi como ajustei o tamanho! Agora sei que vai encaixar perfeitamente! Adoro o símbolo do dólar! Que gracinha! Pronta pra experimentar essa belezinha? Aqui está! Ele simplesmente grita dinheiro, querida! O que foi? Quer que eu use o meu também? É pra já! Adorei! Uau! Cones legais! Quero um! Eu também! Ei! E quanto a essa coisa? Os clipes de papel são fáceis de dobrar! Vamos ver aqui! Muito complicado! Já tá parecido com óculos de sol? Muito legal! E é só pra você! Experimente! Você é um cara bonitão! Óculos personalizados! Hã? Acho que são bonitinhos! Ele também merece ter um igual! Ei, Alex! Hã? Quer usar? Perfeito! É todo seu! De verdade? Isso é muito gentil de sua parte! Nunca tive óculos de sol antes! Começou! Ficou legal? Temos bonecos muito bonitos! Concordo plenamente com isso! Vamos lá! Eca! Viva! Muito bem! Vamos brincar! Uau! Veja só isso! Muito legal, não é? Bem, se não dá pra comprar arte de verdade! Isso está ao alcance de todos, não é mesmo? Acho que daria uma boa grana vendendo! Posso praticamente sentir o cheiro do dinheiro! Mé! Talvez! Boa tarde, alunos! Que obras lindas! Eu sei! Bravo! Bravo! Isso exige um desafio artístico! Vamos lá! Uau! Que lugar é esse? Veja! Sejam bem-vindos, meus pequenos artistas! Olá! Preparem suas mentes criativas, porque vocês acabam de entrar em um desafio de desenho! O que ele está fazendo ali? Hum! Hum! Essa é uma sensação agradável! O verde tem antioxidante, certo? Muito bom para a pele! Ele sabe que isso é tinta, né? Uhum! Muito bem! Como estou? Ah! Revigorado? Enfim! Hum! Caramba! Eu coloquei tinta no meu rosto! Na verdade, tenho uma ideia! É hora de pintar com os dedos! Ele disse pintar com os dedos? Ah, cara! Espera! Já sei! Ah, sim! Vem pro papai! Tcharam! Ela é bonita, não é? Você gosta de sereias? Sim! E daí? Vamos tentar outra vez! Ha! Ah, sim! Bora lá! Agora sim! Oh! Confira só essas sombras brilhantes! Lindas, não? Qual de vocês quer dar um mergulho? Beleza! Vai ser o polegar! Começando com ouro brilhante! Cor da riqueza, é claro! Preciso apenas de duas impressões! Depois é hora de adicionar os detalhes! Vejam só que fofo! Eles são amiguinhos, viu só? Pintar com os dedos é muito divertido! Sou muito bom nisso! Aqui está! Somente o melhor pra vocês! Tudo pronto! Estou bastante impressionado comigo mesmo! Uh! O que eu devo fazer? Tenho que usar meus dedos? Já sei! Materiais de arte reunir! Beleza! Vamos ver! Hã? O que ela vai fazer? A curiosidade matou o gato! Ui! Que lindo! Hora do dedo! Uau! Essa sensação é muito boa! É melhor me apressar antes que seque! Há! Bem no meio! Agora tudo que preciso fazer é preencher! A mão serve como um ótimo começo! Quase tudo preenchido aqui! Vamos continuar! Você consegue adivinhar o que é? Tudo depende de como você olha para o desenho! E desse ângulo é um flamingo! Não podemos nos esquecer de suas perninhas! Não ficou uma gracinha? Pronto! Ei! Veja o que eu fiz! Hum! Nada mal! O meu é mais bonito! Gostaram da minha gravata! Enfim! Vamos ver! Oh! Muito legal! Hazel! Um flamingo? Que inteligente! Feito com suas mãos, não é? Muito bem! Mas esse ponto vai para a Hazel! Sério? Eu consegui! Sério? Mas veja como é fofinho! Uhul! Muito bem, crianças! O próximo desafio exige que vocês pensem fora da caixa! Entenderam o que eu quis dizer? Oh! Uau! Que legal! Tanto faz! Grande coisa! Entenderam? Escolha uma letra! Eu tenho isso na manga! Vamos ver! Hum! Uou! Estou vendo! Ah, não! Espera aí, cara! Nada mais aqui! Hum! Qual letra devo escolher? É claro! B e D! Será que ela enlouqueceu? Não! Estou vendo com clareza! Me considero inspirada! Primeiro temos um B minúsculo! Em seguida um D minúsculo! E é aí que começa a diversão! Oh, um narizinho lindo! Você consegue ver que é um cãozinho? Ele não é simplesmente lindo! Oh, patinhas! O que é um cachorro sem uma língua rosa? E ele tem pelo dourado! Pode demorar um pouco, mas vale a pena! Tudo pronto! Ei! Veja! Hum! Oh! Tudo a partir de duas letras! Ah! Sim! Estou vendo! Tenho que fazer minha própria pesquisa de letras! Vamos dar uma olhada! Oh! Isso é mais do que eu queria ver! Que horror! Uau! Esse elefante é enorme! Tão majestoso! Não consigo enxergar nada! Vamos ver! Oh! Não, não, não! Não? Quanto maior, melhor! Só preciso me situar! Como todo bom artista! É preciso amar os lápis recém-apontados! Simplesmente uma maravilha! Hum! Hum! A primeira etapa é fazer uma linha reta! Agora tenho meu ponto de partida! Pronto! Minha letra está completa! Mas ainda estou apenas começando! Consegue ver o que estou desenhando? Vou dar uma dica! É muito cinza e muito grande! Veja todo o meu cuidadoso sombreamento! Pronto! Quase terminei! E de elefante! Estou muito feliz com o meu desenho! Ah! O meu também! Está vendo? Uau! Muito bom! Eu adoro cachorros! Que fofinho! E Miles? Que inventivo! E esse sombreamento está impressionante! Mua! Agora vamos escolher o vencedor! Vamos escolher o vencedor! O que? Mas meu cachorrinho é tão fofinho! Não dá pra competir com o talento! Veja só isso! Nada é mais majestoso do que um unicórnio! E como se vê! E como se vê! Eles são super divertidos de desenhar! Uau! Que lindo! Mas eu poderia usar um pouco de glitter! Vamos espalhar um pouco desse brilho! É preciso ficar dentro das linhas! Legal! Mas o que é um unicórnio sem um arco-íris de cores? E você pode usar cotonetes! Um em cada cor! Em seguida, junte todos eles! E mergulhe-os em um pouco de água! E libere uma explosão de cores! Muito bonito, não é? E com algumas viradas cuidadosas, você pode criar padrões muito legais! Como uma juba linda e esvoaçante! Está vendo o que quero dizer? Meu unicórnio é muito mais criativo! E caro! Tome isso! Ei! Isso não foi muito legal! Ah, não! Não vou deixar isso barato! Ha! Ei! Ei! Uou! Chega de brigas! Você está vendo isso? É hora do desafio! Olá! Bem-vindos ao meu desafio de desenho! Uou! Incrível! Então... Hum... Oh! Essa não é a árvore mais bonita? Desenhe em uma! Hum... Uh! Isso é tão satisfatório! O que é esse estalo irritante? O que foi? Está te incomodando? Por favor, pare! Ha-ha-ha! Uh! Até que lembra flores! Isso me deu uma ideia! Isso me deu uma ideia! Mas primeiro, bora pintar! Ah, sim! Vamos nessa! Isso exigirá um pouco de concentração! E estamos começando com galhos! Extravagante! Mas precisa de algumas flores! Uou! Isso funciona muito bem! Dá pra fazer mais de uma camada de cor também! Muito bom! Prontinho! O que você acha? Uou! Ela fez isso? Daquilo? Que legal! Eu também preciso de inspiração! Oh, bingo! Já sei o que fazer! Quem precisa de um pincel? Posso usar essas folhas! E muito glitter, é claro! Ah, sim! Faça chover! É muito fascinante, não é? Se ao menos pudesse realmente chover glitter! Assim teríamos uma vegetação brilhosa! Assim mesmo! Realmente lindo, não é? Prontinho! Tcharam! Minha obra-prima! O que? Eu tenho concorrência! Oh, vocês já terminaram? Onde está minha planta favorita? Miles? Ah, ah, desculpe! Vou deixar passar! E a sua Hazel? Que uso divertido da textura! Escolha a minha! A Hazel ganhou! Muito bem! Sério? Eba! O quê? Ah! De qualquer forma, o meu é muito mais legal! Ah, essa boneca é tão sem graça! Ah, cansei dela! Eu tenho algo muito melhor! Olhe pra ela! É tão linda! Lá, lá, lá! Tirando o lixo! Hã? O que é isso? O que você está fazendo aqui? Não posso acreditar que alguém te jogou fora! Não se preocupe! Eu serei sua nova mamãe! Mas o quê? Ok! Isso é diferente! Onde? Onde estou? O que está acontecendo? Uau! Olha esse lugar! Essa é a minha boneca? Não! Ela é minha! Deixa pra lá! Tem uma boneca melhor agora! Olha só você! Está tão suja! Precisamos te limpar! Aguenta aí! Hã? Oh! Tem um vazamento! Eu poderia usar como chuveiro! Que sensação boa! Não se preocupe! Não me esqueci de você! Só preciso pegar algumas gotas! Isso chega! Vamos remover essa sujeira! Você vai ficar como nova! Às vezes todos precisamos de um agrado! Pode ficar à vontade! Aqui uma escovinha de dentes! Paradinha! Abra o bocão! Logo você terá um sorriso de Hollywood! Vou precisar de óculos de sol para te olhar! Esses dentes estão brilhando! Agora é minha vez! Uh! Isso é tão relaxante! Isso que é vida! Você está curtindo? Então o que vamos fazer, boneca? Hum! Acho que precisamos dar um jeito no seu cabelo! Está um pouco sem graça! Não se preocupe! Já sei o que fazer! Sou especialista em fazer penteados! Ah! Essa foi culpa sua! Vou tentar de novo! Parece que você foi arrastada por dentro de um arbusto! Isso é tão irritante! Ahem! Tão bom te ver, querida! Deixa comigo! Uou! É pra minha boneca! Ah! Ok! Vou precisar de algumas ferramentas especializadas! Onde estão? Aham! Isso é o que eu preciso! Isso pode ser complicado! Não se mova! Primeiro vou precisar de uma tigela! Depois vou adicionar água! E então um pouco de corante alimentício! Vou misturar até que esteja uniforme! Parece bom! Onde está minha cliente? Vou mergulhar os cabelos da boneca na água! A temperatura está bem? Oh! O que eu estou falando? Você é uma boneca! Vou deixar a água encharcar o cabelo! Depois vou espremer o cabelo para remover o excesso! Agora precisamos secá-lo! Uou! Essa cor realmente ficou bem em você! É tão bonita! Está pronta? Uou! Você está tão diferente! É, você ainda precisa me pagar! Ah! É mesmo! Aceita balas? Ah! É por isso que não trabalho com crianças! Que sensação incrível! Me sinto outra pessoa! Uou! Olha aquele cabelo! Você gostaria de um novo visual? Quando foi a última vez que usou shampoo? Hum! O que eu vou fazer? Só um minuto! Talvez eu possa usar isso! Vale a tentativa! Vou colocar minha boneca sobre a mesa! Então vou cortar o cabelo dela! Uau! Você ficou ótima com o cabelo curto! Hum! O visual careca não ficou bem pra você! Vou costurar os fios através da cabeça da boneca! E posso usar cores diferentes! Vai ficar um visual mais marcante! Agora vou cortar o excesso dos fios! E daí vou fixar a cabeça de volta! Uau! Eu queria ter um cabelo assim! Você está incrível! Estou com inveja! E a Ava também! Hum! Esse creme de chocolate é delicioso! Experimente! Ah não! Eu derramei tudo em você! Me desculpe! Precisamos te trocar! Felizmente eu tenho essa mala com roupas a mais! Estou preparada pra todas as situações! O que você acha? É fofo, né? Vamos! Experimente! Você vai amar! Uau! Ficou incrível! Embora você fique bem em qualquer roupa! Mas você é muito chique! Deveria estar nas passarelas! Uau! Estou sem palavras! E o gato como acessório! Um belo toque! Que tal algo mais casual? É ideal pra visitar os pontos turísticos! Glamurosa, mas casual! Vai sair com as garotas? Essa roupa diz que você está pronta pra se divertir! Você vai ser a alma da festa! Se joga, garota! Uau! Olha todas essas roupas! É melhor do que o meu guarda-roupas! Acho que precisamos comprar alguns vestidos novos pra você! É hora de ir às compras! E que pouca vergonha! Ops! Desculpe! Eu não sei pra onde olhar! Relaxa! Ela tá coberta! Ei! Ava! Pss! Posso pegar emprestado? A meia! Tá atrás de você! Eu recém pintei as unhas! Por favor! Eu preciso muito! Ah! Tá bom! Pegue! Uau! Isso é tão nojento! Obrigada! Isso vai resolver! Primeiro eu preciso cortar a ponta da meia! Assim! Agora vou cortar um pequeno triângulo em ambos os lados! Ficou bom! Quer experimentar? Uau! Ficou ótimo! Eu queria ter um vestido assim! Obrigada, Ava! Hã? Não consigo te ouvir! Hum! Deixa pra lá! Ah! Yeah! Ah não! O que eu fiz? Deixa eu ver isso! Me desculpe! Você pode me perdoar? Somos especialistas em arte, querida! Não se assuste! Ficamos sabendo do sapato! Hum! Eu amei a originalidade! As pinceladas são únicas! Eu já vi melhores, mas ainda assim, está ok! Eu sei que você está impressionada! E você? Hum! Como é que é? Ah! Eu gostei! Agora sim! Quero que fique perfeito! Tive uma ideia! Preciso de uma tigela com água e vou adicionar esmalte nela! Vou usar cores diferentes! Quero que fique incrível! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar o sapato nela! Vou movê-lo pela água! Quero pegar todas as cores! Uau! Olha isso! Minha boneca tem sapatos customizados! Uau! Um trabalho requentado! As lojas de moda em Milão ficariam com inveja! Nós vamos levá-lo! Hã? Ela mergulhou o sapato em esmalte? Se fazer arte é fácil assim, eu quero tentar! Só preciso achar um sapato! Vamos lá! Onde está? Vou dar uma olhada online! Não tenho grana pra nenhum desses! Tudo é muito caro! O que eu vou fazer? Já sei! Tenho minha reserva de emergência escondida! Acho que algum ratinho deve ter passado aqui! Oh! Por que isso sempre acontece comigo? Agora o que eu vou fazer? Talvez tenha um pouco de dinheiro aqui embaixo! Uma pistola de cola quente e canetas! Isso vai ser útil! É hora de ser criativa! Vou começar deslizando um balão sobre o pé da minha boneca! Isso vai impedir que os pés fiquem sujos! E até parecem meias! Vou aplicar cola no balão! Esse vai ser o meu molde! Depois preciso de um pedaço de espuma! Vou desenhar o contorno de um pé! Então vou recortá-lo! Agora posso colorir! Vou fazer um efeito de arco-íris! E usar cores diferentes por todo ele! Uau! Ficou incrível! Vou aplicar cola em um lado da espuma! Então vou fixar o molde de cola nela! Uau! Botas artesanais! Mas ainda não terminei! Vou usar um corretivo pra colorir a cola! Vou fazer pequenos pontos com a caneta! Ficou tão legal! E eu fiz tudo sozinha! Espero que a minha boneca curta! Vamos experimentar! Elas servem perfeitamente! Uau! Ficaram incríveis! Você ficou tão moderna! Você tem um talento nato! Uau! Olha isso! Me diz que não estou tendo alucinações! Nós descobrimos um gênio! Onde vocês estão indo? Preciso ver essas botas! Ei! Bravo! Seu trabalho é incrível! Obrigada! Eu nunca vi algo assim antes! Isso é pra mim? Espere! Você quer comprar as botas? Mas elas não estão à venda! São da minha boneca! Mas podemos te deixar famosa! Eu só quero que minha boneca seja feliz! Vamos sair daqui! Estamos tão lindas! Espere! Você vai precisar de um telefone também! Eu comprei isso pra você! Agora podemos trocar mensagens! Isso foi rude! Você deveria ser mais agradecida! Vamos tentar de novo! Só segure a escova! Preciso achar um jeito de fixá-la! Obrigada, mãos misteriosas! Hum... Isso é difícil! Vai demandar muito planejamento! As mãos na minha boneca são tão pequenas! Talvez eu... Eu posso desenhar uma bolsa! Isso vai ser muito legal! Ficou! É horrível! Ficou sem graça e simples! Preciso recomeçar! Foco, Eva! Eu sei que consigo! Já tá ficando melhor! Precisa de uma alça de corrente! Uau! Maravilhosa! Eu deveria ser designer! Sou genial! Preciso de um pouco de espuma dourada! Vou cortá-la em forma de cruz! Agora eu preciso remover o papel do adesivo! Vou dobrar as laterais pra cima! E pressioná-las! Então posso dobrar a parte maior sobre elas! E eu tenho uma bolsa! Tudo que eu preciso é da corrente! Uau! Eu usaria isso! Aqui está! É bem o que você precisa! Podemos guardar todas as suas coisas dentro dela! Tem tanto espaço! Você nunca vai ficar sem seu telefone! Ou sem a escova de cabelo! Parece que cabe tudo dentro! Uau! Você está incrível! Preciso tirar uma foto disso! Essa eu vou postar com certeza! Sorria! Estamos ao vivo! Você tem uma mensagem para os seus fãs! Oi! Curte pra pegar meu melhor ângulo! Sai da frente, moça! Estou falando com a boneca! Desculpe por isso! Ei! Você pode sair da filmagem? Isso é muito humilhante! O que eu fiz? Agora é minha chance! Vou pegar isso! É exatamente o que eu preciso! Preciso ser rápida! Não quero que a Eva perceba! Vou começar cortando esse retalho! Eu amei as cores! Agora preciso de um zíper! Vou aplicar cola em cada lado! E então fixar a espuma de glitter nele! Depois preciso moldá-lo! Vou dobrar assim! E então colar em um pedaço de cartolina! Vou cuidar pra que fique seguro! Vou colocar cola nas beiradas! Ainda bem que tem uma mão firme! Isso deve ser suficiente! Então vou colar mais espuma nele! Eu não quero nenhuma fresta! Vou fazer o mesmo com o outro lado! Agora vou cortar o retalho na mesma forma! E então colá-lo na espuma! Depois preciso colocar duas pequenas gotas de cola em cima! Assim! Vou colar um pequeno pedaço de tecido nele! E no lado sem o retalho! Minha boneca tem uma mochila! Aqui está! Isso é pra todas as suas coisas! Uau! Eu queria parecer com você! Podemos acelerar isso? Onde é ele que comprou aquela mochila? Está linda! Obrigado! É linda, né? Eu adorei! Espere! Aquele é o meu vestido? O quê? Não! Não tem vestido aqui! Eu só... Conversamos depois! Nada como um dia de spa! É bom nos mimarmos! Você sabe o que quero dizer! Tô ansiosa por isso! Ah! Uma máscara facial dourada! Nada melhor do que isso! Não esqueça da minha boneca! A vida em plástico não é tão fantástica quanto você pensa! Ela merece o melhor! E seu banho de pés? Fiquei andando o dia todo! Todas essas compras! Ah, sim! É tão quente! O dourado é muito bom para olhos cansados! Não que eu tenha bolsas! Me sinto tão glamourosa! Esse spa é incrível! Isso significa que posso lavar meus pés! Isso é vida, não é? Vamos guardar para um lanche! Ah! Ah! O que aconteceu? Uau! Uma festa da Barbie! É isso! Finalmente conseguimos! Todas as bonecas que importam vão estar lá! Precisamos escolher uma roupa! Eu adoro essa parte! Desfile de moda! Está vendo algo que te agrada? Não! Eu comprei isso mesmo! Caramba! Uh! Achei algo! Tô pronta! O que acha? E seja honesta! Uau! Você tá incrível! Espere! Tem uma festa da Barbie! Nosso convite deve ter se perdido no correio! Psss! Vem até aqui! Nós podemos ir à festa! Ei! Posso ir junto? Por favor! Por favor! Por favor! Betty! Betty, preste atenção! Elas querem ir à festa conosco! Sério? Elas? Quer dizer... Acho que vai dar tudo certo! Minha humana diz que é legal! Que bom! Obrigada! É muito emocionante! Mas... Isso não tá funcionando! Temos uma reputação a zelar! Quer dizer... Essas roupas... Uh! Deve ter algo que possamos fazer! Espere! Já sei! Esse balão vai resolver tudo! Vamos começar a trabalhar! Espere! É isso! O que acha? É chique, divertido e diz que tô pronta pra festa! Uou! Adorei! Tem uma bolsa que combina com ela! Espere! Acho que meu cachorro comeu! Essa era a minha favorita! Veja que você não viu isso! Isso pode ir pro lixo! Não tem problema! Mas você vai precisar de algo! Felizmente eu tenho esse cartão brilhante! Vou marcar as linhas nele! Agora faço um vinco! Depois posso dobrar! Faço outra dobra bem aqui! E a mesma coisa no lado oposto! Dobro os cantos! Quero fazer triângulos pequenos! Assim mesmo! Em seguida dobro as laterais! Seguro esses triângulos! E dobro o cartão! É como um origami! Só que não tô fazendo um pássaro! Isso é tudo que meus vincos fizeram! Posso começar a montar a bolsa! Dobro os cantos pra dentro! E a parte superior! Aqui vem a parte complicada! Preciso apertar as laterais! E empurrar para o meio! Agora junto o cartão! Em seguida preciso dobrar essa peça como um envelope! Faço uma aba bem aqui! E é isso! Uma bolsa bonita! Mas ela precisa de um pouco de brilho! Posso acrescentar essa corrente! Vai dar uma linda alça! Perfeito! É exatamente o que minha boneca precisava! Não posso esperar pra mostrar pra todo mundo! É o acessório ideal! E realmente complementa seu vestido! Está ótima, garota! O que acha? Então é assim, não é? Eu posso superar isso! Me aguarde! Eu tenho... Espere! Isso é uma caixa de sapatos? O que importa! Eu posso fazer isso funcionar! Preciso fazer uma transformação! Vou aplicar uma camada de tinta preta! Depois espero secar! Em seguida tinta dourada! Passo na parte superior da caixa! Quero fazer um padrão! Algo único! Brilho nunca é demais! Faço isso em tudo ao redor! Quero que seja elegante! Mas que tenha o fator UAU! Isso deve ser suficiente! Parece ótimo! Vou tirar os sapatos! Coloquei uma bola de metal em um cordão dourado! E faço um furo na parte superior da caixa! Puxo a corda pelo buraco! Tudo o que está faltando é um pouco de dinheiro! É maravilhoso! Você precisa ver isso! É o que toda boneca quer! Aqui está! Uau! É linda! Você me conhece muito bem! Acho que estamos prontas! Vamos nos divertir! Ufa! Que dia! Nem me fale! Hã? O que é isso? É um presente do Ken! Ele é muito atencioso! E romântico! Ah! Ele é meu namorado! O que você disse? Quer sair na mão? Beleza! Toma isso! Fique longe do Ken! Parem com isso! Acho que você tem razão! Isso é claramente pra nós! Não! É nosso! Ah! Tanto faz! Vou abrir! Então vamos descobrir pra quem é! Uau! Dá uma olhada nisso! É lindo! O Ken tem o melhor gosto! Eu te disse que era pra nós! Como se eu me importasse! Vamos lá! Vamos experimentar! Parece tão confortável! Minha nossa! Eu sempre quis ter um trono! O Ken sempre diz que eu sou a rainha dele! Acho que ele realmente estava falando sério! Sente! Ah! Espere um pouco! Você vai precisar disso! Isso vai dar o toque final! Você está maravilhosa! Preciso capturar esse momento! Tenho o fundo perfeito! Vamos nessa! Sorria! As revistas de estilo de vida vão ficar loucas com isso! A câmera te adora! Você tem talento natural! O que você está fazendo? Estou criando magia! É isso aí! Mantenha essa postura! Não tenho tempo pra isso! Uau! Impressionante! Sim! Eu sei! Uau! Simplesmente uau! Espere um pouco! Foi pra lá que o canudo foi! Eu estava procurando por ele! Vai ser super útil! Vou aplicar cola ao longo da lateral do canudo! Vou deixar uma pequena seção livre! Depois coloco outro canudo nele! E sigo adicionando canudos! Até que eu tenha algo assim! Posso reservar isso agora! Vou pôr dois canudos juntos assim! Agora eu preciso fazer outro! Essa vai ser a minha estrutura! Coloco os canudos de antes por cima! E temos uma espreguiçadeira super relaxante! Com certeza eu usaria! Mal posso esperar pra mostrar pra minha boneca! Ela vai adorar! É exatamente o que ela precisa! Vai ser muito relaxante! Tô muito feliz com isso! Ai meu Deus! Ah! Isso é ótimo! Hehe! Que bom! Uma foto de ação! Me sinto tão viva! Mais alto! Mais alto! Uuuu! Ah não! O que eu fiz? A cadeira tá quebrada! Eu poderia ficar assistindo o dia todo! Pare de rir! Dá pra acreditar nisso! Uau! Uma boneca nova! Fico imaginando como ela vai ser! Vamos descobrir! Uau! Tão futurista! Mas... Ela precisa de um banho! Vou mergulhá-la na água! Espero que esteja quente o suficiente! Agora a mágica acontece! A água tá mudando de cor! Tô vendo alguma coisa! Acho que ela tá pronta! Que transformação! Você está linda! Vamos arrumar seu cabelo! Uau! Tão glamuroso! Adoro as cores! Gostaria que meu cabelo fosse assim! Ela é muito sortuda! A vida pode ser muito cruel! Por que você tá chorando? Eu quero uma boneca! Você é tão carente! Aqui! Pegue essa aqui! Uau! Esse é meu dia de sorte! Ah! Espere um segundo! Ah sim! Esqueci disso! Está bem aqui! Pegue! Isso é um pouco estranho! Mas não tô reclamando! Isso é muito divertido! Tô me divertindo muito! Pronta pra fazer isso! Vamos nessa! Mais rápido! Acelera! Tô apenas começando! Adoro o vento nos meus cabelos! Bip-bip! O que está acontecendo aqui? Oh! Acho que engoli um inseto! Ela sem carteira de motorista? Oh não! Um vaso! Vejam o que vocês fizeram! Vocês estão encrencadas! E vão precisar limpar isso! Não estamos brincando! Ah! Não é nada demais! Vocês estão sendo totalmente irracionais! Me dá a vassoura! Ah! Que pesado! Ah! Uma ajudinha! Vamos! O que eu devo fazer? Estou aberta a sugestões! Isso não vai funcionar! Em vez disso, vamos passar aspirador de pó! Vamos! Isso é ridículo! Vamos lá! Acho que tá quebrado! Já ouvi isso antes! Bem, o que tá esperando? Não olhe pra mim assim! Precisamos pensar em outra coisa! Espere um pouco! Acho que já sei! Vou precisar desse pincel! Isso vai fazer o trabalho! As cerdas são bonitas e macias! Preciso removê-las! Essa foi a parte mais fácil! Vou cortar um pedaço de cartão! Em seguida, colo no pincel! Faço a mesma coisa no outro lado! Agora preciso de um palito fino de pirulito! Vou embrulhar em um cartão azul! Vou me certificar de que esteja bem apertado! Assim mesmo! Prendo com fita adesiva! Faço isso nas partes superior e inferior! Agora posso anexar o pincel! Isso é suficiente! Mas preciso de algo pra coletar a sujeira! Tenho um cartão laranja! Vou cortar nesses formatos! Aplico cola ao redor da borda da forma maior! E colo outra peça nela! Ele precisa de uma alça! Uso outro palito de pirulito pra isso! E posso colar! Está tudo pronto! É hora de começar a limpeza! É mesmo? Essa é sua grande ideia! Isso vai te deixar boquiaberta! Não faço trabalho manual! Prefiro usar gadgets! Como esse mini aspirador! É muito bonito! Isso vai limpar toda a bagunça! Uau! Impressionante! E é meu! Aqui vai! Comece a trabalhar! Isso é muito injusto! Eu nem estava dirigindo! Quero que fique impecável! Bá, bá, bá! Você pode ficar com isso! Nossa, obrigada! Vamos acabar logo com isso! Não acredito que você esteja me obrigando a fazer isso! Não vejo a hora de acabar! Terminamos! Ficou bonito, não? Vocês fizeram um ótimo trabalho! Estou muito orgulhosa de vocês! Mas não faço isso de novo! E aí? Olá, vizinha de mesa! Se eu ignorar, talvez ela me deixe em paz! Não é muito falante, não é? Vou ouvir um pouco de música! Pelo menos não poderei ouvi-la! Uau! Está voando! Acho que é realmente um AirPod mesmo! Ei, volte aqui! Cuidado! Alguém pegue! Ufa! Isso foi maluco! Seja honesta! Está tudo bem? Acho que não! Isso é o pior! Eu posso consertar isso! Vou limpar na minha blusa! Está como novo! Mas posso deixar ainda melhor! Vou adicionar um adesivo da Barbie! Ai, preciso de uma caneta rosa! Vou começar a colorir a caixinha! Vou dar a volta completa! Mas não vou desenhar sobre o adesivo! Estou quase terminando! Agora vou retirar o adesivo! Veja isso! Espero que você goste! Uau! É perfeito! Ah, essa é a reação que eu estava procurando! É tudo que eu sempre quis! Ei! Quer ouvir música comigo? Aqui está! Uau! Isso é um grito? Estou eu cantando! Eu mesma compus! Bem-vindos à aula de arte! Vamos criar obras-primas! Isso vai ser divertido! Tenho algo especial planejado! Dêem uma olhada nisso! Eu mesmo desenhei! Oh! Parece comigo! Sou uma modelo! Ah, claro! Ok! Quero que vocês desenhem algo semelhante! Acho que é melhor fazermos o que ele está pedindo! Hum, deixe-me pensar! Ok, estou pronta! Vai ficar lindo! Uau! É perfeito! Hum, ficou bom mesmo! Mas vou pintar o meu desenho! Isso é mais difícil do que eu pensava! Isso pode ir para o lixo! Vamos começar de novo! Firme, firme, firme! Ah, qual é? Não entendo por que é tão difícil! Que coisa irritante! O que você fez? Foi um acidente! Vou limpar isso! Isso não está indo bem! Meu desenho está arruinado! Sinto muito! Hã? O que é isso? Tem tinta no meu dedo! Espere! Tive uma ideia! Fiz esboços em duas folhas de papel! Em seguida, eu as traço em um papelão! Agora, pego um círculo e um retângulo de papelão! Colo a cabeça e o estêncil da Barbie neles! Em seguida, cubro com cartolina rosa! Era exatamente isso que eu queria! É como um carimbo! Hã? O que é isso? Observe isso! Você vai adorar! Vou precisar de um rolo! Vou cobri-lo com tinta! Em seguida, passo o rolo sobre os carimbos! Vou dar uma boa de mão! Em seguida, pressiono sobre o papel! Farei o mesmo com o da Barbie! Não quero deixar passar nada! Isso deve bastar! É hora de transferir a imagem para o papel! Funcionou! O que você acha? Ficou muito bom, não é? Trabalhei duro nisso! Espere! Eu sei o que fazer! Preciso de uma caneta dourada! Ainda posso salvar o meu desenho! Vou contornar a borda da mancha de tinta! Vou fazer toda a volta contornando! Vou levar o tempo que precisar! Quero que seja perfeito! Agora vamos para a próxima etapa! Vou pintar a cabeça com tinta preta, sem sair das linhas! E assim terei uma silhueta! Ficou incrível! Tcharam! Eu sei! É impressionante! O quê? Uau! Essa é a reação que eu estava procurando! Oh! Vocês já terminaram? Ignore a dela! A minha pintura é a melhor! Excelente trabalho! Vocês duas são verdadeiras artistas! Muito bem! Ele gosta mais do meu! Eu tô tão feliz! Está na hora de passar um batom! Essa tonalidade é linda! Combina perfeitamente comigo! Tô bonita? Eu também tenho batom! Prefiro algo mais... Marcante! Oh! Isso faz cócegas! Espere! O que é isso? Uma pequena borrifada de perfume! Ah! Tem o cheiro de um prado de verão! Eu só gosto do melhor! Preciso encontrar um perfume! Hum! Um purificador de ar serve! Você não é a única que pode cheirar bem! Isso fez meu nariz arder! Atchim! Eca! Meu caderno! Tire isso de perto de mim! Que coisa mais nojenta! Por que temos que sentar uma do lado da outra? Foi um presente! Hum! Espere um pouco! Preciso ver meu frasco de perfume! Isso está me dando uma ideia! Sim! Pode funcionar! Isso vai ser ótimo! Preciso de um papel cartão cor-de-rosa! Vou começar dobrando ele! Tenho que deixar as bordas retinhas! Agora preciso de uma caneta preta! Vou desenhar um retângulo longo! Mas as bordas serão curvas! Vai ser um pote! Em seguida adicionarei adesivos ao cartão! Quero que seja bonito e colorido! Depois cortarei o pote! Mas vou deixar a tampa intacta! Precisarei de um saco plástico com fecho para a próxima parte! Vou beliscar a ponta do saquinho! E colocar shampoo dentro! Em seguida adiciono glitter! Eu quero que isso brilhe! Posso fechar o saquinho! Vou dobrar a parte de cima! Vou misturar o shampoo e o glitter! É legal de apertar! Vou colocar isso dentro do cartão! Quero que cubra todo o buraco! Agora preciso fixá-lo no lugar! Colocarei fita adesiva em cada canto! Isso vai deixar firme! Agora preciso de uma tira de fita dupla face! Vou remover o suporte! Grampiei um monte de papéis! E coloco ele sobre a fita dupla face! Meu caderno novo! Veja como o glitter se move! Estou tão feliz com esse caderno! Uau! Não pode acreditar! Onde ela conseguiu isso? Eu também quero um caderno legal! Não posso deixar ninguém ver! Preciso trabalhar rápido! O que você está fazendo? Dê uma olhada nisso! O que é isso? Meu caderno super legal! É uma delícia de apertar! Eu não consigo nem olhar para ele! Isso está me deixando ansiosa! Felizmente, meu caderno me acalma! Oi, Ken! Não estou gostando dessa roupa! Precisamos trocar de roupa! Você leu a minha mente! Acho que não deu certo! Vamos tentar de novo! Está melhor, mas... Ok, mais uma vez! Ah, sim! É disso que eu estou falando! Pronto pra escola? Com certeza, Barbie! Não tenho ideia de como fizemos isso! Tudo é possível no mundo da Barbie! Até depois! Estou com fome! E eu tenho esse lanche saboroso! Que delícia! É muito bom! O que você está fazendo? Me dá um pouco? Não é meu! Não vou compartilhar minha comida! Eu sabia que ela ia dizer isso! Espere um pouco! Eu tenho uma ideia! Sim, eu sei o que fazer! É melhor eu começar! Isso vai ser bom! Vou desenhar uma forma oval! Em seguida, começo a adicionar alguns detalhes! Aí, posso colorir! Vou usar um lápis rosa! Isso é para o laço! Depois, uso vermelho para as letras! Não quero cometer nenhum erro! Vou levar o tempo que precisar! Está lindo! Preciso recortar agora! Preciso fazer mais umas coisinhas! Cortei um pedaço de cartão rosa assim! E fiz vincos marcando seções! Vou marcar levemente o cartão! Isso vai me ajudar a dobrá-lo! Vou precisar de cola na aba! Não preciso de muito! Só o suficiente para segurar no lugar! Vou dobrar a aba para cima! E pressionar! Farei o mesmo em ambos os lados! Vou precisar de mais! Escrevi sobre cada uma das peças! Agora, coloco elas em uma folha grande! Dobro a folha ao redor! E faço um vinco! É como embrulhar um presente! Parece um tanto sem graça agora! Mas posso melhorar sua aparência! Eu fiz esse pequeno adesivo! Aí, corto as laterais! Quero que se pareça com uma embalagem de barra de chocolate! Então cortarei pequenos triângulos nos cantos! Vou virar a embalagem! E posso colocar meu logotipo nela! Quero que fique bem lisinho! Hum, tá precisando de algo mais! Vou acrescentar alguns coraçõezinhos! Vou delinear com caneta! E pintar de vermelho! Ah, que fofura! Vou desenhar mais alguns corações! E é isso! Isso está me deixando com fome! Ei, Barbie! Quer fazer uma troca? Uau, é tão rosa! Eu quero! Adorei! Quanta emoção! Sei que o sabor vai ser delicioso! Uau, dê uma olhada nisso! Nham, nham, nham! Ah, eu fiquei com chocolate de verdade! Ah, o que é isso? Ok, isso é estranho! Você achou que era chocolate? Sim, é claro! Ah, estou tão entediada! Achei que essa aula seria divertida! Me enganei feio! Onde foi parar meu lápis? Ei, o que você está fazendo? Preciso de um lápis! Mas esse era o meu! Pelo menos tem um extra! Onde eu estava mesmo? Ah, de novo não! Me dê isso! Não, você não vai fazer isso! Solte! Veja o que você fez! Isso foi culpa sua! Eu precisava desse lápis! Acho que vou fazer minhas unhas! Você é terrível! Espere, tive uma ótima ideia! Hora de fazer as unhas! Vou colocar um pedaço de fita dupla face nas minhas unhas! E um lápis sobre a fita! Farei o mesmo com as outras unhas! Uau, que colorido! É melhor do que qualquer salão de beleza! Estou tão estilosa e é prático! Um leve toque com o meu dedo e eu tenho um lindo coração de amor! Assim está bom! É melhor eu continuar com o meu trabalho de aula! Passa pra cá esse lápis! O quê? Esses lápis são meus! E você nunca vai pegar! Tchauzinho! O que está acontecendo? Esqueça que eu perguntei! Vou continuar a fazer minhas unhas! Uh, esses cantos são difíceis! Você quer ir ao shopping? Você está precisando desesperadamente de um banho! Que nojo! Oh! Ei! Não é problema meu! Pouco importa! Oh, coitadinha! Você não merece ser jogada fora! Não se preocupe! Agora você está em boas mãos! O que é isso aqui? Veja como você é adorável! Não! Desculpa! Olhe pra você agora! Você está imunda! Uma ajudinha, por favor! Você chamou? Olá! Você pode limpar ela pra mim? Ela está tão suja! Claro que sim! Mas isso vai lhe custar caro! Isso não será problema! Legal! Parece que é hora do banho! Pronta? Oh, isso é perfeito! Do tamanho certo! Agora relaxe! Mas eu preciso de água! Não precisa pedir duas vezes! E chova! Desculpe, está um pouco fria! Ah, incrível! Ah, incrível! Você está realmente fazendo chover! Ainda não terminei! Está vendo isso? É tudo pra você! Uau! Isso é incrível! É só esperar! Todas as Barbies merecem um pouco de brilho! Aqui está! Bonito, não? Cara, eu sou bom nisso! Oh, quase me esqueci! Pra você! Espere! Isso é pra mim? Não! Pra esfregar ela, bobinha! Não é uma sensação agradável? Sujeira nojenta? Vai embora! Também é muito esfoliante! Eu gostaria de poder tomar um banho como esse! É puro luxo! Eu não lhe daria nada menos do que isso! Veja como você ficou agora! Sua pele está brilhando! Uau! Muito bom! Realmente notável! Oh! Não consigo tirar essa mancha! Uou! Ei! Hã? O quê? Ela também pode tomar um banho? Sim! Mas é preciso pagar! Dinheiro? Acho que tenho! Espere um pouco! Isso é tudo que eu tenho! Um dólar? Você deve estar brincando! O quê? Por favor! Está bem! Está bem! E... Que chova! Hã? Ei! Você não avisou? Agora eu estou encharcado! Lamento! Mas nem tanto! Muito obrigado! Espere! Vamos! Já sei! A resposta está bem debaixo do meu nariz! Mas são apenas alguns cortes aqui e ali! Quase! Ei! Hã? Uh! Parece que está ficando ótimo! Só preciso refinar algumas coisinhas! E... Tcharam! É um chuveiro pra bonecas! Agora você pode finalmente ficar limpa! Eu sei! Ficou muito legal! Agora é só esperar! O quê? O que está acontecendo? Hum! Isso é realmente muito legal! Sim! Oh! Você já está pronta? Sua pele está simplesmente brilhante! E você é muito bonita! Ei, Molly! Veja! É... Muito bom! Acho que sim! Oh! Mua! Tchau! Até mais! E quanto às suas roupas? Não estão boas! Veja aquela roupa que bonita! Está longe de ser perfeita! Inaceitável! Ainda bem que temos esse armário fabuloso! Acha que encontraremos algo aqui? Vamos ver! É tudo pra você! Então, o que dizer desse aqui? Não, não é o que eu quero! Que tal este? E essa blusa? Ou que tal essa outra? Definitivamente não! Será que encontrou algo aqui? Você não tem nada pra vestir! É deprimente! Nada pode dar certo! Uau! Isso parece delicioso! Não sei o que fazer! Que lindo tom de dourado! É isso aí! Você vai ficar na moda em pouco tempo! Vou moldar isso em seu corpo! E fazer um vestido de festa fabuloso! Não podemos nos esquecer das joias! Bonitas, não? E também um visual original! Dê uma olhada! Dê uma olhada! Você está linda! Deve ter algo aqui! Como esse saco! Ah, não! Vou fazer algo melhor! Espero que sim! Está vendo o que algumas dobras rápidas podem fazer? Ei, Molly! O que você acha? O que é isso? Oh, não! Não olhe pra ela! Você realmente precisa de roupas! Minha meia! Espere um segundo! Está ruim? Está longe de ótimo! Mas pra isso vai servir! Felizmente, só preciso do cano da meia! E sem mais nem menos, temos um vestido lindo! Ficou bonito, não? E é tão macio! Ei! Você gostou? Onde você conseguiu isso? Eu mesmo que fiz! Vamos brincar! Oh, elas estão muito elegantes! Uou! Dê uma olhada nisso! Quero ir primeiro! Ia! Oh, como você fez isso? Não tenho a menor ideia! Ok, eu não esperava por isso! Saca só! São tantas! Acho que acabou! Uou! São super macias! Hum! E parecem saborosas! E aí, são boas? Incríveis! São suculentas e deliciosas! Ok, é minha vez! Eu não sei karatê! Então vou fatiar! Quanta emoção! Uou! É gelatina! Veja como balança! Hehe! Dê uma olhada nisso! Vai em frente! Experimente! Já que insiste! Não! Minha nossa! Está uma delícia! Hã? O que está acontecendo? Lexi? Eu estou com medo! Não estou gostando disso! Onde estamos? Uh! Roupas bonitas, Léo! Você está linda! O que você disse, Barbie? É para destampar o meu prato? Ok! Uma tigela de açúcar? Que doçura! Uhum! Ok! Minha vez! Também ganhei açúcar! Eu estava esperando outra coisa! Mas o que vamos fazer com isso? Ah! Tenho uma ideia! Vou precisar desse palito e de uma panela! É hora de começar a cozinhar! Vou colocar o açúcar na panela! Em seguida vou colocar água! Acho que está bom! Preciso acender o fogão! E vou dar uma mexida! Vou esperar o açúcar dissolver! Agora posso tirar do fogo! Vou deixar esfriar um pouco! E despejar em um copo! Não quero derramar nada! É ouro líquido! Mas está muito sem graça! Então vou usar corante alimentício! Agora é só misturar! Veja só como ficou! Vou passar o palito no açúcar! Depois vou mergulhar ele no copo! Pronto! É só esperar! Não deve demorar muito! A qualquer momento... Dê uma olhada nisso! É como um pirulito de cristal! Não posso esperar para provar! Parece gostoso! Muito bom! Como vou superar isso? Preciso pensar em algo! Espere um pouco! Já sei! Vou pegar isso! Prazer em conhecê-la! Alex, você não faz ideia! Isso é incrível! Espere! Cadê minha boneca? Isso é muito útil! Fiquei com fome agora! Hum! Quanto sabor! Ela estava sentada bem aqui! Você viu minha Barbie? Sua o quê? Aqui está ela! Tem algo diferente nela! O que você fez, Léo? O que você está falando? Eu... Eu não acredito nisso! Ela é... Ela é um pato! Ah! Ela era tão jovem! Ah! Está muito enorrecida! Talvez eu possa consertar isso! Dê uma olhada! A Barbie está penteando meu cabelo! Isso é muito engraçado! Mas ela está tão estranha! Pelo menos meu pirulito é gostoso! Tem apenas um prato! Bem, vou abri-lo! Não! Eu que vou! Eu estou falando sério! Tudo bem! Vamos fazer isso juntos! Boa ideia! Uh! Confetes e grãos de milho! Eu quero os confetes! Não! Eu vi primeiro! Solte! É meu! Pare com isso, Lexi! Veja o que está fazendo! Eu? Você que começou! Isso é culpa sua! Chega! Já sei o que fazer! Podemos dividir! Tá bom! Eu topo! Com licença! Calma aí! Você precisa colocar essa luva! Vamos! Isso é realmente necessário? Estou colocando! Satisfeita? Sim! Estou! Hora dos confetes! Vou colocar dentro desse copo! Hum! Confetes verdes! Meus preferidos! Por favor! Todo mundo sabe que confetes azuis são melhores! Olha só! Vou pegar uma coisa na minha bolsa! Sempre carrego minha chapinha comigo! Nunca se sabe quando alguma emergência vai surgir! O que está acontecendo? Tive uma ótima ideia! Vou colocar um confete na chapinha e um grão de milho ao lado! Aqui vai! Isso pode demorar um pouco! Então é assim, é? Me dá esses milhos! Vou espalhar em cima do prato! Em seguida vou colocar meus confetes azuis! Isso deve ser suficiente! Sempre carrego um ferro elétrico comigo! Odeio roupas amassadas! Ele vai aquecer os grãos! Uou! Você viu isso? Eu fiz pipoca! E ela é azul! Peguei! Hum! Delícia! Espere! Minha luva! Acho que peguei tudo! E agora vou comer! Hum! É muito bom! Ah! Lexi! Hã? Está demorando mais do que eu pensava! Oh! É Sauron! Sabia que daria certo! Oh! Meus dentes! O que acabou de acontecer? Não se preocupe com isso! Está tudo sob controle! Vou colocar na luva! Não é muita coisa, mas vai ser gostoso! Preparar? Já! Peguei! Você foi muito lento, Léo! O que? Eu queria o azul! Estou muito feliz com ele! O que estamos esperando? Não é mastigável! Vou soprar uma bolha! Veja isso! Ha! Isso foi um treino! Minha vez! Me dá esse chiclete! Ei! Calma aí! Vou te mostrar uma bola de verdade! Impressionante, né? Foi divertido! Mas não foi nada! Quer ver algo legal? Não esperava por isso, né? Estou apenas começando! Agora é sério! Uou! Mas o que? Não acredito nisso! Uou! Isso foi intenso! O que você está fazendo, Léo? Vá com tudo! Vá pra casa! Você é um amador! Você vai perder! Cuidado! Nunca mais faço isso! Ui! Que legal! Quero ir primeiro! Uu! Uvas! Parece que estão suculentas! Não posso esperar pra experimentar! O que você tem? Uu! Deu uma olhada! Ganhei algodão doce! Uau! É meu dia de sorte! Ainda estou feliz com minhas uvas! Espere! Tem uma coisa aqui embaixo! É um sino! Gostaria de saber pra que serve! Chamou, senhora? Permita-me! Obrigada! Uau! Muito legal! Continue trazendo! Posso me acostumar com isso! É um prazer, senhora! Eu mereço isso! Acho que vou me alimentar sozinho! Não estou reclamando! Amo algodão doce! É como comer uma nuvem! É tão fofo! Existe algo melhor do que isso? Acho que não! Estou muito feliz nesse momento! É como se todos os meus sonhos estivessem se tornando realidade! Nada pode estragar esse momento! O que aconteceu? Porra! Meu ventilador quebrou! Ei! Comece a girar! Ai, que decepção! Uf! Está muito quente aqui! Pelo menos tenho minha água! Isso vai me refrescar! Espere um pouco! Tive uma ideia! Lexi! Você precisa ver isso! Vou colocar o copo d'água no prato! Depois vou mergulhar o algodão doce nele! Uou! Veja só! O algodão doce está se dissolvendo! É como um truque de mágica! Que se transformou em uma bebida deliciosa! Agora vou congelar! Uou! É um picolé! E é todo meu! Ah, sim! Essa é a parte boa! Está com inveja? Onde ele conseguiu isso? Ei! Ele tem um picolé! Já está na hora! Eu tenho que ir! Ei! Volte aqui! O que? Tenho que comer as uvas sozinha? Espere um pouco! Tenho uma ideia! Vou precisar dessa bacia gigante! Sim! Vai dar certinho! Vou colocar ela no chão! Em seguida vou jogar as uvas dentro! E agora vem a parte divertida! Estou feliz por ter lavado os meus pés! Isso é muito estranho! É tão macio! Mas eu gosto! Vou fazer suco de uva! Vou precisar esmagar todas elas! Acho que está bom! É muito suco! Ufa! É pesado! Foi praticamente um treino! Vou despejar no copo! Ups! Derramei um pouco! Que saudade daquele mordomo! Está faltando algo! Já sei! Frutas! Esses morangos parecem tão frescos! Vou adicionar a minha bebida! Vai ser divertido! Mas ainda falta uma coisa para fazer! Preciso congelar! Uou! Meu próprio picolé! Uou! Estou impressionado! Parece incrível! Uvas e morangos! Que delícia! Me dá! Me dá! É saboroso! Não consigo parar de lamber! Toca aqui! Ótimo trabalho, Léo! Quero apostar uma corrida! Lex, espere! Veja aquele carro! Poderia tomar um banho, não é? Adoro um belo para-brisa sujo! E também sei exatamente o que escrever! Veja! Somos eu e você! Dois passarinhos apaixonados! Eles não são fofinhos! Oh, minha passarinha! Que tal uma bicada? Ah não! Minha obra-prima! Crianças malandras! É hora do desafio! Onde estamos? Eu até que gosto! E agora? É hora de ser criativo, pessoal! Aqui está seu primeiro desafio! A gota d'água! Sério? Ah, sim! Divirtam-se! Hum! Espere! Eu sei o que fazer! Mas isso depende de um bom começo! E uma gota d'água é a minha inspiração aqui! Agora o que posso fazer com essa forma? Oh, veja só essas pegadas! Agora sim! Nada como um delineado forte! Assim fica bem marcado! Assim como a minha personalidade, pode-se dizer! Pronto! Está quase na hora da próxima etapa! Sombreamento! Eu tô adorando isso! Um pouco de branco pode dar vida ao desenho! Está vendo o que quero dizer? Tudo pronto! Veja! Parecem pegadas molhadas! Uou! Muito bom! Obrigada! Parecem estar molhadas mesmo! Isso me faz pensar! Sim! Eu sou incrível! Já já saberemos! Ninguém viu o meu ainda! Quanto mistério! Muito bem! Pronta? Acho que sim! Legal! Eles parecem molhados, está vendo? Deixa eu tocar em um! Ei! Como você fez isso? Ficou grudado em mim! Ah não! Te peguei de jeito! É bom que não seja super cola! Aqui! Então, quem ganha? Caramba! Dê uma olhada na minha obra-prima! Uau! Que maravilha! E o seu? Tcharam! Está vendo? Oh! Isso é interessante! Interessante? Alex venceu! Uhul! Ah! Desculpe, Léo! Mas nem tanto! O que vem a seguir? Eu estava esperando que vocês perguntassem! Matemática! Ah não! Não é ruim! Na verdade, é tudo uma questão de arte! Entenderam? Legal! Ufa! Muito bem! Vão em frente! Eu tenho um número 5? Eu tenho um 12! Muito mais do que um 5! Você se acha engraçadinha? Roar! Ah! Não! Por favor! É melhor você correr! Que mal educado! Espere um pouco! Meu dinossauro! Eu sei o que desenhar! E tudo se resume ao número 5! Bem, era um número 5! Agora é meu amiguinho monstro! Nem dá mais pra ver o número! Oh! Veja os pezinhos dele! Compensam suas mandíbulas assustadoras! Melhor ainda pra rosnar! Mas ele não é nada sem um pouco de cor! E o verde é simplesmente perfeito! Uau! Tá muito bom, cara! Fiz com que esse 5 ganhasse vida! Está vendo? Uh! Não chegue perto de mim! Pode cortar em dois! Aqui! Ainda não é bem isso! Já sei! Vamos transformar esse 12 em um vencedor número 1! No final, tudo vai se encaixar! Mas com algumas linhas cuidadosas, logo se transforma em algo diferente! Você já sabe dizer o que é? Vou dar uma pista! Ele também gosta de fazer... Um leãozinho! E o meu tem uma juba vermelho vivo! Como fogo, não? E ele tem um corpo amarelo brilhante! Não podemos nos esquecer das patas! Tudo pronto! Tenha muito medo! Vou te devorar! Essa coisinha aí... Não dá medo nenhum! Uou! Enfim! Quem é o vencedor? Os dois são ótimos! O leão! Sim! Eu ganhei! E o dinossauro! Nós dois ganhamos! Ok! Isso é incrível! Prontos para outro desafio? Coloquem seus chapéus de pensamento! E preparem seus pincéis! Oh, estamos prontíssimos! Bem, eu estou pelo menos! Hum! Preciso ser cuidadoso aqui! Hum! As bordas são difíceis! E esses lábios? Isso vai ficar bom! Sou bom nessa coisa de realismo! Uau! Está realmente tomando forma! Simplesmente lindo! Uau! É tão flexível! Como um moinho de vento! Oh! Uau! O que você acha? É realmente notável! Mal posso acreditar! Hã? Ela acabou de piscar? Muito legal, não é? Espere um minuto! O que está acontecendo aqui? Isso é... Não! É uma ilusão de ótica! Não minta pra mim! Não, não estou mentindo! Isso é um desafio! Eu sei! Uau! Que coisa mais maluca! Eu diria super legal! Olá! Tem alguém em casa aí? Uhul! Ah! Preciso acordá-lo! Oh! Oh céus! Eu cochilei! Isso era óbvio! Ok! É hora da boneca Barbie! Vocês estão prontos? Comecem! Barbie? Eu adoro Barbie! O que? O que? Como se eu brincasse com Barbies! Certo! Tá bom! Não importa! Você quer um lanche? Hum! Eu tenho uma ideia! O que ele está desenhando? Quase pronto! Não! O pior pesadelo de um artista! Oh! Tomara que eu tenha outro aqui! O que? Cruzes? Isso também não! Uma espátula? Cola? Hum! Acho que posso trabalhar com isso! Espere! Eu definitivamente posso usar isso! Ah! Sim! Mas primeiro a cola! E estamos começando com o cabelo! E a minha Barbie tem uma cabeleira! Agora que a cola foi aplicada, é hora de polvilhar orégano! Tcharam! Temos cabelo! Mas ele precisa de um pouco de brilho! E o que é melhor do que ouro? É disso que estou falando! O que você acha? Pra mim, parece que já temos um vencedor! Uau! Espere! Minhas mãos estão uma bagunça! Mas talvez isso seja bom! Primeiro vamos definir o cenário! E precisamos de muitas cores! Ups! Depois é só adicionar água! E ver a mágica acontecer! Uau! Você tá vendo isso? Rápido Barbie, entre! Assim como uma ida ao salão de beleza! Mas um pouco mais doce, se é que você me entende! Uau! Eu sei! Olá, cabelo arco-íris! Não é fabuloso? Tão colorido! Adorei! Então, qual é o melhor? O meu? Hã? Uau! Esse cabelo é fantástico! E o meu? Todas as cores do arco-íris! Tudo no cabelo da Barbie? Uau! Eu tenho que escolher a Lexi! Você venceu! Uhul! Conseguimos! Oh, cara! Mas ficou bonito mesmo! Ei, seu querida! Você está bem? Nunca estive melhor, mamãe! Uhul! Isso é assustador! Tô me divertindo muito! Acho que você precisa deixar o iPad de lado! E eu sei o que fazer! Preciso de uma folha de papelão! Vou recortar uma moldura como se fosse um tablet! Agora preciso de um saco selável! Em seguida, preciso de cola branca! Vou colocar no saquinho! Isso deve ser suficiente! Agora coloco algumas gotas de tinta preta! Não preciso de muito! Depois, fecho o saco! Essa é a parte divertida! Vou esmagar a cola! Quero misturar tudo! Em seguida, preciso de uma folha de papel branco! Vou usar uma caneta marcadora pra colorir! Quero misturar as cores! Precisa ser bonito e brilhante! Na verdade, tô me divertindo fazendo isso! Por isso, sei que a Hazel vai adorar! Vou colocar o saquinho em cima do papel! E a moldura sobre ele! Em seguida, desenho no saquinho com um cotonete! Isso revela todas as cores subjacentes! Tente isso, Hazel! Uou! Isso é legal! Ufa! Que alívio! Preciso esconder esse iPad! Uou! Isso é incrível! Olivia, você tá aqui? Meus esmaltes! O que você fez? Uau! Tô tão bonita! Ah! Oi, mamãe! Ok! Apenas respire! Ah! Não! Esse é o pior! Te peguei, querida! O que aconteceu? Oh! Sou uma modelo, papai! Agora eu entendo! Preciso consertar isso! Espere um pouco! Eu sei o que fazer! Já volto! Posso usar esse copo! Preciso desenhar algo primeiro! Vou esboçar um arco aproximado no copo! Depois uso uma faca pra cortar! Vou apenas seguir o esboço! Não preciso dessa parte! Também posso remover a base! Vou deixar isso de lado por enquanto! Desenhei formas ovais e um pedaço de cartão! Essas vão ser unhas postiças! Cada unha vai ter seu próprio design! Vai ficar muito bonito! Agora eu cubro com fita adesiva transparente! Não quero nenhum vinco! Em seguida eu corto! Até agora tudo bem! Uso uma pinça pra pegar! E colo no copo! Vou organizar ao redor do buraco! Agora pego uma caneta rosa! Vou colorir o buraco! Quero que fique perfeito! E acrescento corações de amor! Quero dizer, tem que ser bonito! Acho que é suficiente! Vou colocar uma placa da Barbie! Tô feliz com isso! Coloco a base de volta! Mas ainda tem muito trabalho a ser feito! Vou aplicar cola em uma tira fina de espuma! Em seguida enrolo em um palito de madeira! Quero enrolar bem apertado! Bem assim! Tenho mais unhas postiças! Vou colar na espuma! Vão dar a volta completa! Vamos dar uma olhada! É exatamente assim que eu quero! Isso! Precisei ir pro copo! Isso foi surpreendentemente fácil! O salão de beleza da Barbie está aberto para negócios! Tive um pesadelo terrível! É isso aí, querida! O que está acontecendo? O que acha? Isso combina com você, pai! Você está acordada! Tome sentido tão elegante! Ficou bonito! Quer experimentar, mamãe? O quê? Não! Você ainda precisa fazer minha outra mão! Vou deixar vocês à vontade! Tchau! Cozinhar é tão relaxante! Não deve demorar muito! Espero que você esteja com fome, Hazel! Não posso esperar, mamãe! Toda essa construção é um trabalho árduo! Dá pra perceber! Hum! Já terminei com esses blocos! O que mais eu posso fazer? Uh! Já sei! Vou ajudar a mamãe! Vou quebrar esses ovos! BESH! Uou! Isso foi ótimo! Você viu isso, mamãe? É claro que eu... Espere! O que você está fazendo? Eu preciso desses ovos! Eu sabia que isso ia acontecer! Preciso distraí-la! Mas como? Espere um pouco! Acho que tenho uma ideia! Sim! Isso serve! Preciso de uma caixa de ovos vazia! Vamos fazer isso! Vou precisar pintar! Quero usar cores vibrantes! Isso precisa ser divertido! Vou pintar sobre a caixa de ovos! Quero ir direto para as covinhas! Não quero perder nenhum ponto! Vou pintar em seções! E cada seção vai ter uma cor diferente! Agora vou cortar! Vou colocar em uma segunda caixa de ovos! É como um quebra-cabeça! Você precisa encaixar todas as seções! Assim! Uou! Consegui! Isso foi ótimo! Agora vou mostrar para a Hazel! Veja o que eu tenho! Hã? O que é isso? Uou! Você está falando sério? Veja isso! Você está me surpreendendo, mãe! Experimente! Eu esperava que você dissesse isso! Estou sentindo a pressão! Mas eu posso fazer isso! E posso voltar a cozinhar! Espere! Não tenho mais ovos! Isso é tão irritante! O que eu devo fazer agora? Isso foi feito para ser relaxante! Ai! O que foi isso? Hã? Uma boneca? Por que todos esses brinquedos estão no sofá? E tem mais! Eles estão assumindo o controle! Mas pelo menos a Hazel está feliz! Vou sentar aqui! Quero ler meu livro! Ah! Não! O que foi agora? Não passa isso! Isso está ficando fora de controle! Espere um pouco! Veja isso! Eu sei o que fazer! Preciso de um pedaço de papelão! Recortei um pequeno quadrado! Agora eu preciso arredondar as bordas! Assim! Em seguida, corto um canudo em seções! Aplico cola no papelão! E cola os pedaços de canudo nele! Deixo a cola secar! Quero que seja seguro! Adiciono mais pedaços de canudo do outro lado! Está começando a tomar forma! Cubra a parte superior do papelão com cola! Use um pincel para espalhar o produto! É necessário que a cobertura seja homogênea! Em seguida, polvilhe o glitter em cima! Uau! Está brilhando! Uma cadeira digna de uma boneca! Espero que gostem! Fiquem à vontade! Mas preciso de mais cadeiras! Uau! Obrigada, mamãe! Minhas bonecas já podem colocar os pés para cima! Uau! Elas parecem tão relaxadas! Ai! De novo não! E em quem eu estou sentada? Caramba! Isso não é bom! Vou fingir que isso não aconteceu! Espero que a Hazel não perceba! É tempo de férias! Eu realmente preciso disso! Estou muito animada! Mas... Cadê a maleta da Barbie? Uau! Não é justo! Eu quero ser uma socialite! É uma boneca! Ela não precisa de uma mala! Sinto muito, Barbie! Tudo bem! Me dá um momento! Amor do amor! Sim, senhora! O que eu tinha errado? Você precisa fazer algo sobre isso! Hum... Ah... Deixa eu pensar! Acho que eu posso consertar isso! Primeiro preciso de uma folha de papel! Coloco uma tigela sobre ela! E desenho ao redor dela! Aqui já deu! Agora vou cortar! Cortei um pedaço de cartão em uma tira serrilhada! Passo uma cola em bastão sobre ele! Precisa ser super pegajoso! Em seguida, colo no círculo! Quero que os triângulos fiquem voltados para baixo! Uno as extremidades! Agora posso virar! Adiciono um pouco de cor! Em seguida, quero fazer furos! Essa pequena ferramenta é perfeita para o trabalho! Ela faz pequenos furos no cartão! Agora preciso de um fio amarelo! Usa a ferramenta para passar o fio pelos orifícios! Quero criar um loop! Bem assim! Em seguida, dou um nó no barbante! Isso vai impedir que escorregue pelos orifícios! Puxo o excesso de fio do outro lado! Continuo fazendo isso até ter algo assim! É como um cabelo dourado! Mas isso não está certo! Desenhei um rosto em outro pedaço de cartão! Vou por aqui mesmo! Hum! Precisamos fazer algo com o cabelo dela! Que tal tranças? Uau! Tão chique! Ela se parece com a boneca! E tem que ter um laço no cabelo! Faço um segundo disco! E então colo com fita adesiva! Vou fechar para fazer uma mala! E prendo com mais fita adesiva! Viro a mala! Faço rodinhas com cartão colorido! Em seguida, coloco uma alça! Isso vai manter no lugar! A alça desliza para cima e para baixo! Tem espaço para as coisas importantes! Como brincos! Brincos nunca são demais! Os acessórios fazem a roupa! Agora posso fechar! Acho que estamos prontos! Por que está demorando tanto? Uau! Dá uma olhada nisso! Minha boneca tem uma mala! É perfeita! Ufa! Podemos ir agora! Quero trabalhar o meu bronzeado! Uhul! Tchau! Me mandem um cartão postal! Meu trabalho aqui está concluído! Tô indo pra praia! Ei Barbie! Quer passear? Ah! Obrigada pelo convite! Queria mesmo fazer algo diferente! Adoro quando passamos tempo juntas! Hã? É uma boneca nova! Posso ver? Não! É minha! Passa pra cá! É minha agora! Ei! Cuidado! Não! Uhul! Ela é linda! Acho que ela quer dar uma voltinha! E aí loira! Topa? Vrum! Vrum! Uau! Adoro o vento batendo no meu cabelo! Que chatice! Por que a boneca não foi pra festa? Porque ela não tinha corpo! Seu monstro! Gostei da piada! Pega! Ah! Me deu uma dor de cabeça de repente! Preciso ir! Barbie! Você tá bem? Não acredito que ele fez isso! Não se preocupe! Vou te ajudar! Veja! Você voltou ao normal! Tem certeza disso? Você precisa de uma transformação! Uau! Olha só isso Barbie! É exatamente o que você precisa! Quer dizer, seu cabelo tá uma lástima! Ei! Tô bem aqui! O que estamos esperando? Bora raspar tudo! Não se mexa! Não vai demorar! Você vai ficar bonita careca! Não faça isso! Abaixa essa máquina! Tarde demais! Você vai adorar! Eu sinceramente duvido! Uau! Sua cabeça é brilhante, hein? Minhas lindas madeixas douradas! Espere só até você dormir! Tô quase acabando! Pra que tanta crueldade? É sério? Ficou horrível! Odeei! Agora vou precisar de uma agulha! Isso aqui vai te dar um cabelo novo! Vou enfiar a agulha na cabeça da Barbie! E o cabelo vai ficar no lugar certo! É igual extensão capilar! Tá indo bem! Confia em mim! Vai ficar maravilhoso! Não pode ser pior do que um cabelo raspado! Só é preciso ter paciência! Agora vem a última mecha! Como estou? Uau! Ficou incrível! Nós precisamos de um pouco de cor! Vou passar esmalte rosa neste pincel de rímel! E depois vou aplicar no seu cabelo! Uau! Essa cor combina com você! Boa escolha! Sempre quis pintar meu cabelo! Mas o Ken gostava demais da cor loira! Acho que tá bom! Agora vou colocar os acessórios! Vamos começar pelos brincos! Uau! Que chique! Uau! Você ficou deslumbrante! Adorei! O que vem agora? Essa roupa vai ficar ótima! Combina com seu cabelo! Uh! Tô me sentindo tão fashion! Você... Você entende mesmo de moda! Conheço outra pessoa que vai gostar! Ei, você! Uau! Você está... Linda! Vocês dois formam um casal adorável! Fiquei até emocionada! Beijem! Nem precisa pedir! Ah... Eu tenho namorado! Não! Ainda não escovei os dentes! Dá pra ver! Vai acontecer! É como um conto de fadas! Uau! Você tem um boneco? Credo! Eles estão se beijando! Você sempre estraga tudo! Tem uma coisa pra você! Hehehe! Aproveita! Que garoto nojento! Enquanto a você... Au! Que pancada! Quer dizer... Ah... Ele caiu! Uhul! Olha! Você sabe voar! Mais alto! Mais alto! Ui! Tão legal! Sempre me divirto a peça com você! Eu não ganho o suficiente pra isso! Ei, menina! Encomenta pra você! Sério? Pra mim? Volto logo, Barbie! Ei! Fique à vontade! Missão cumprida! O que será, hein? Aqui não tá escrito de quem é... Hum... Intrigante! Bem... Vamos abrir! Olá! Quê? O que é isso? Você tá vendo mesmo que eu? Uau! O que é isso? Sou sua nova boneca! Você é assustadora! Isso sim! Espera! Que estranho! Ela imita tudo que eu faço! Hum... Peraí! Na verdade, é divertido! E um pouco chato! Ok! Vamos improvisar! Sei dançar também! Veja só esses movimentos! É... Deixa pra lá, Barbie! Crystal! Agora é a minha vez! Não! O que você tá fazendo? Toma isso! Ei! Para! Uau! Não consigo ver! Tô no comando agora! Por que você tá fazendo isso? Era eu o tempo todo! Quê? Como? Volte aqui! Ah! Que cara malvado! Chalalalala! Lala! Uou! Ah! Barbie! Você tá bem? Já estive melhor! Vamos esquecer disso! Me desculpe! Agora temos que te limpar! Vai ficar tudo bem! Por favor, rápido! Tô fedendo! Hum! Precisamos espremer essas espinhas! Uau! Que monte de meleca! Essa é das grandes! Que nojo! Mas estranhamente viciante! Eca! Precisamos de um produto bom! Nunca acaba! Obrigada por fazer isso, amiga! Significa que você gosta de mim! É um prazer, boneca! Hum! O que faço agora? Já sei! Vou precisar dessa pasta de dente! Vou aplicar no seu rosto! Sua pele vai ficar brilhando! Sério? Que sensação boa! Peraí! Uh! É de menta! Você merece sempre o melhor! Esse pó dourado vai deixar tudo mais brilhante! Você tá me deixando mimada! Nunca me tratei tão bem! Isso é bom demais, sabia? É como um dia de spa! Pelo menos sim, minha... Não! Já posso começar a esfregar! Quietinha! Isso vai tirar a lama! As cócegas! Como você se sente agora? Ah, sim! Que coisa boa! Tô adorando! Ah! Me sinto tão relaxada! Você tá radiante! Agora vou arrumar seu cabelo! Que tal dois coques? Hum... Tá faltando alguma coisa! Vou pegar um casaco novo! Bem melhor! Uau! Tô me sentindo linda! Cuidado, meninos! Vou roubar seu coração! Adorei meu look novo! Que bom gosto você tem! Oh my god! Você tá fabulosa! Fiquei até com inveja! Preciso tirar uma foto! Faço uma pose! Você arrasou! Vamos dar uma olhada! Uau! Preciso postar essas! Uau! Que maravilhosa! Não pode ser! Veja quantas curtidas! Preciso de um Valley Night! Prepare-se, Hollywood! Tô chegando! Vou virar uma estrela! Todos os meus sonhos estão se realizando! Ninguém vai me deter! Tá na hora de dormir! Você precisa do soninho e da beleza! Você também! Feche os olhos! Durmam bem! Agora é o meu momento! Vou ligar a TV! Hã? Oh! O que é isso? Faça um furo em uma bola! Uh! Uau! Depois pegue um pedaço de veludo azul! E um pedaço de tecido amarelo! Corte o tecido amarelo em formato de coroa! Cole no veludo e finalize com outros detalhes! Assim! Em seguida, cubra a bola! Bem legal, né? Uau! Gostei! O que será que ele vai fazer com isso? Tá na hora de operar! Vai doer! Até agora tudo certo! Espera aí! E a nova cabeça vai entrar! Que progresso! Pera aí! Credo! Que barulho é esse? Ah! O que tá acontecendo? Espero que tenha gostado do show! Adoro dançar com vocês dois! Vocês são minha família! Hum! Família! Tô ficando tonto! Acho que vou vomitar! Pera de falar e dance! Ah! Pessoal! Vocês estão pensando o mesmo que eu? Você quer dizer... Quero um bebê! Oh! Sabia que você diria isso! Então... Vocês vão me largar aqui? Vamos lá! É preciso deixar tudo confortável! Vou colocar um pedaço de argila em cima da sua barriga! Depois um pedaço de filme plástico! Em seguida vou colocar mais argila! E cobrir tudo com cola! Preciso moldar direitinho! Acho que é suficiente! Agora é só deixar secar! Ficou perfeito! Vamos Barbie! Oh! Hã? É o bebê? Ah não! Acho que tá nascendo! Sai pra lá! Não temos tempo a perder! Não acredito que isso tá acontecendo! É tão emocionante! Vou ser mamãe! A hora chegou! Continue respirando! É fácil dizer, né? O que tá acontecendo? Vai ficar tudo bem, querida! Tô vendo a cabeça! Tá vindo! É um lindo menino! Parabéns! Ele é tão bonito! Mas o quê? Esse filho não é meu! Ele tem os seus olhos, Barbie! Oh! Precisamos conversar! Você me deve algumas explicações! Ups! Me lasquei! Então... Eu preciso ir agora! Uh! Eu ainda não vi esse! Olá, querida! Mas o que... Vejo essa bagunça! Que nojo! O que você fez? Shhh! Estou tentando me concentrar! Estou um pouco ocupada aqui! Gostei deste! O que mais temos aqui, hein? Este parece bom! Arrume tudo agora! Ah tá! Pode deixar! Acho que vou ter que resolver sozinha! Ah! Já sei! Volto logo! Não tenha pressa! Hora de começar a trabalhar! O que ela comeu? Vou colocar os pratos dentro do vaso! Em seguida, fecharei a tampa! Agora vou dar de saca! Não deve demorar muito! Acho que tá bom! Uau! Veja só isso! Estão brilhando! Mas há muito mais! Haha! Eu sei, né? Peraí! O que você tá fazendo, mãe? Isso é fantástico! Tenho mais pratos sujos! Vamos lá! Jogue-os no vaso sanitário! Veja como ficaram! Uau! Que legal! Estou tão cansada! Mas é melhor me arrumar logo! Olá, filhota! Bom dia, mamãe! O que está acontecendo? O que é isso no seu rosto? Achei o creme de chocolate! É delicioso! Você precisa limpar seus dentes! Ah! Que chato! Vamos acabar logo com isso! Ah, já sei! Vejam, tem o bigode! Ha! Eu sou hilária! Ah, sua engraçadinha! Você sabe o que fazer! Tá! O que acha disso? Faz cócegas! Mas parece que tá funcionando! É difícil assistir a isso! Não é assim, filha! Ah! Ah! Talvez devêssemos revisar isso! Esta é sua boca! O que? Que nojo! Veja só essa comida toda! É por isso que você precisa limpar seus dentes! Preste atenção! Você precisa escovar aqui! Limpe entre cada dente! Não se esqueça de nenhum! Dê uma boa esfregada neles! E pronto! Dentes bonitos e brilhantes! Uau! Eu posso fazer isso! Aqui vai! Vou precisar de muita costa de dente! Veja, mamãe! Estou conseguindo! Hum! Entra ao lado! Isso é bom! Você está se saindo muito bem! Estou orgulhosa! Muito bem! Foi moleza! Todos estão dormindo! A barra tá limpa! É hora do show! Vou me preparar! Tenho tudo o que preciso! Não posso me esquecer disso! Ok, tudo tranquilo! Não posso deixar ninguém me ver! Vou dar um passo de cada vez! Não há ninguém por perto! Tudo está indo conforme planejado! Parkour! Ufa! Consegui! Treimei para este momento! Não posso parar agora! Vamos começar pelo armário! Uau! Na mosca! É lindo! Doce! 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 Que sorte! Eu mereço isso! Hum! Escondido é mais gostoso! Quero mais! Não consigo parar! É muito bom! É disso que eu estou falando! Este acabou! O que mais tem aqui? Hum! Refrigerante! Não há nada melhor do que isso! Hum! Delicioso! Eu deveria fazer isso mais vezes! Tô com sono! O que aconteceu ontem à noite? Ahem! Ah! Onde estou? Não é o que parece! Eu posso explicar! Me dá isso! Vá para o seu quarto! Preciso limpar isso! Por onde começo? Meu trabalho nunca termina! Como isso é possível? Ela é apenas uma menina! Acho que é tudo! Tá ótimo! Ai, me esqueci da colher! Isso me deu uma ideia! Vou colocá-la entre os puxadores! Depois é só prender minha faixa de cabelo em cima! Assim mesmo! Preciso me prevenir! Vamos testar! Deveria ser a prova de Mindy! Pronto! Missão cumprida! Agora basta esperar! Sou tão esperta! Hã? Não é possível! Quanta injustiça! Funciona perfeitamente!